E um capital foi aplicado a juros simples, a uma taxa anual de 36%. Para que seja possível resgatar-se o quadro da quantia aplicada, esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Então, pessoal, probleminha de juros simples para a gente matar. Vamos lá. Primeira coisa, qual é a fórmula dos juros simples? Está aqui. Juros é igual ao capital vezes a taxa, vezes o tempo. Sobre quanto? Sobre 100. Ou seja, juros é igual a síntese sobre 100. Como a gente não sabe o valor do capital, a gente vai supor que é 100. Então, em financeiro é assim. Quando a gente não sabe o valor, a gente joga o 100. Para a gente ter uma boa referência. O cálculo fica mais fácil. Enfim, isso facilita a nossa vida na hora do cálculo. Só que ele quer resgatar o quadro. A palavra resgate é sinônimo de montante. Então, se ele investiu 100 e quer resgatar o quadro, pergunta aos senhores. Agora chegou a hora. Chegou a hora de você participar. Ele investiu 100. Ele aplicou 100. Quer resgatar o quadro. Então, quanto esse cara quer resgatar? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o valor que ele quer resgatar? Vamos lá, pessoal. Ele aplicou 100 e quer resgatar o quadro. Pô, Marcão, se ele quer resgatar o quadro, ele está querendo resgatar 400 reais. Aí, vamos lá. Não precisa decorar. Se ele aplicou 100 e resgatou 400, pergunto, esse dinheiro rendeu? E aí, qual foi o rendimento desse dinheiro? Qual foi o juros que esse dinheiro rendeu na aplicação? Pô, ele investiu 100 e resgatou 400. Então, qual foi o rendimento? Pô, Marcão, o rendimento foi de 300 reais. Sim ou não? E a palavra rendimento é sinônimo de juros. Então, os juros dessa aplicação foi de quanto? De 300 reais. Lindo. Então, o cara investiu 100. Resgatou 400. Rendeu? Teve um rendimento esse dinheiro? Sim. É só você pensar. Pô, de 100 para 400, então teve um rendimento de 300 reais. Então, rendimento é sinônimo de juros. Então, os juros foi de 300. E a taxa praticada nessa operação foi de 36% ao ano. E ele está pedindo tempo. Aí, pessoal, é só aplicar na fórmula. É só você substituir. Juros. Ó, brincadeira começa aqui, ó. Vamos lá. Juros. Ó, qual é o valor dos juros? 300. É só substituir, ó. É igual ao capital. Qual é o valor do capital? 100. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? 36. Vezes o tempo que eu não sei. Que eu chamei de ter. Isso tudo dividido por 100. Lindo demais, ó. Facão no 100, ó. Pou, pou. Enxugando aqui, né. Organizando a bagunça, ficaremos com 300 igual a 36T. T seria igual a 300 dividido por 36. Aí, de novo, entra a matemática básica. Eu tenho que simplificar aquilo ali. Deixa eu sair pra facilitar. Pra facilitar, pra ter espaço ali. Então, vamos lá. Eu tenho que simplificar isso daqui. Então, eu poderia ficar simplificando aqui. Por 2, por 2. Depois, por 3, por 3. Ir me arrastando. Ou pegar o máximo divisor comum entre eles, que é o 12. Então, eu vou simplificar isso aqui por 12. 300 por 12 vai dar 25. E 36 por 12 vai dar 3. Então, pessoal. Deu 25 terços do ano. Não é isso? Então, vamos lá. Vou dividir aqui. 25. Vou colocar aqui embaixo. 25. Dividido por 3. 25 dividido por 3 vai dar 8. 8 o quê? 8 anos. Então, de cara, eu já elimino a letra A, a letra D e a letra E. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 pra 25. Sobra 1, não é isso? 1 o quê? 1 ano. Quando não dá pra dividir, qual é a malandragem? Não dá mais pra dividir. Aí, eu tenho que passar isso pra mês. Então, 1 ano são quantos meses? Aí, você vai multiplicar por 12. 1 vezes 12 vai dar quanto? 12. Só que aqui são 12 o quê? Meses. Então, sempre que não der mais pra dividir, você vai converter pra mês. 1 ano tem quantos meses? 12. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 o quê? Meses. Então, 25 terços do ano, isso significa o quê? 8 anos e 4 meses. Gabarito. Letra B. De bola.